Fala pessoal, tudo certinho? A notícia acontece, Cambiano Camaralha, Aparece, agora são 8h42 da manhã de hoje, quinta-feira dia 19, novembro de 2021, e nós estivemos aqui, então, de quase mais ou menos um mês atrás, né, aqui na rua Tibiriçá, próximo aqui com a rua Visconde do Rio Branco, a rua Tibiriçá, e também próximo aqui da rua Mariana Junqueira, parece que o problema foi resolvido, né, colocar uma camada asfáltica, e não tem mais vazamento, não tem mais o solo afundando aqui, ainda bem, né, descendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junque, vocês que estão conosco no canal, se passou a primeira vez, não tem inscrição, se inscreva, critica, elogia e compartilhe, deixe o seu joinha, críticas e sugestões construtivas são sempre muito bem-vindos, se passou a primeira vez, não tem inscrição, gostou do canal, se inscreva, dê o seu joinha e divulgue também para todos os seus contatos, quanto mais inscritos e mais pessoas dando joinha, melhor, fique na bola, falou!